não é bicho segura 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 ae galera cuida coleta 5 eu sabia que eu fazia um vídeo hoje hoje é 3 dos 6 de 2021 cuida galera, resumo meu Deus aqui cuida sabe que eu fazia um vídeo, tacar a gota solte ele cuida que bonito é isso aqui galera aí tá a galera aí todinha meu amigo Aplacique tá ali já já, já isso cuida, meu amigo Cacá aí, um abraço aí pra galera de Santa Cruz aí meu amigo Dodi é, qual o nome dele rapaz ó Lívio ó Randão que me pediu um grupo me pediu um vídeo aí quem mais Beissola também tá aqui no mato tá aqui quem mais, quem mais quem mais, cuida quem é que fazia mais meu amigo Dodi Caruaru deixa eu ver mais seu Marco cuida demorou mas entregou viu aí é o Jesus meu Deus aí bora meu amigo Rico Poiquinha a galera aí Fernando cuida, cuida é o Deus aí Obrigado.